Não importa quantos caras anônimos ou invisíveis aos olhos dela a elogiem, né? O que importa é o elogio daquele chá de que ela não conseguiu conquistar. Então, por mais que ela tenha o ego afagado constantemente, ela não é uma menina feia e tudo mais, o poder de homem em corrupção é absurdo na mente feminina. Aquele cara não escolheu, acabou com a autoestima da garota, quer dizer, ela pode escolher a dedo 70% dos homens do Brasil, mas não, aquele cara é o cara que vai definir o estado mental dela no próximo mês, né? Por que ele não me quis? Será que eu não estou gostado o suficiente? Será que é o que está acontecendo? Qual é o parâmetro? E o discurso vigente, meus queridos, é que o homem tem o ego fraco. A mulher não consegue ouvir um não, mano.